Fala galera, beleza? Aqui fala é o professor Thelma. Seja bem-vindo. Hoje vou falar com vocês algo diferente. Eu gostaria de falar com vocês como ter foco nos estudos. Sei que hoje em dia é muito difícil a gente conseguir canalizar toda a nossa atenção em uma única coisa, tendo em vista tantas tecnologias ao nosso redor. Bom, mas vamos tentar de alguma forma? Veja bem. Estude sozinho em ambientes silenciosos e organizados. Essa é a minha primeira dica. Estudar sozinho em ambientes silenciosos e organizados. Mas não é só isso não. Estudar sozinho, será que realmente é uma boa? Pensa o seguinte. Estudar sozinho ou estudar em grupo tem vantagens e desvantagens. Há quem consiga absorver ideias junto de colegas. Há também estudantes que confundem e se dispersam. E não saem dessa experiência com resultados positivos. Então, pessoal, existem vantagens e desvantagens. As principais vantagens, gente, é o combate à procrastinação. Quando você vai estudar com um grupo, você marca um horário e você tende a cumprir esse horário com seus amigos. Então, você evita de deixar aquele estudo para depois. Estudar também tem a vantagem de esclarecer suas dúvidas. Você tem uma determinada dúvida em matemática e seu amigo tem uma determinada dúvida em português. Então, há uma troca recíproca aí, uma troca mútua. Um ajuda o outro. Então, essa troca de experiência também é outra vantagem. Hoje, sempre em dia com as matérias, ou você está lá estudando em grupo, todo dia com o horário marcado com aquele mesmo pessoal, você tende a manter as matérias em dia. Essa também é uma vantagem, né? Porque aquela matéria, à medida que você vai marcando os encontros, você vai superando aquelas matérias. Que talvez sozinho você deixaria para depois. Procrastinava. A desvantagem, gente, é a desconcentração. Muitas vezes, a pessoa não fica focada quando está em grupo. Conversas paralelas. O grupo está conversando coisas que estão fugindo ao tema principal daquela reunião. Aquela confusão de ideias. Uma pessoa fala uma coisa e depois fala outra e não consegue conectar. Tem uma preferência para o aprendizado. Um grupo só fala com determinada pessoa e outra pessoa fica deixando ela de fora. Tem essas preferências por isso ou por aquilo. E pessoas que têm um conhecimento muito diferente. Poxa, o cara é muito bom em exatas. Péssimo em português. E não tem aquela reciprocidade. Por exemplo, você ajuda o cara, mas o cara não te ajuda. Então, aquele conhecimento muito diferente que cada um tem e não consegue transmitir para o outro. Isso aí é considerado uma desvantagem no estudo em grupo. Por isso que eu coloquei aqui. Estude sozinho. Certo? E use o estudo em grupo como uma alternativa aliada para determinados momentos. Então, você pode pegar o estudo em grupo e fazer de acordo com aquele momento que você está precisando. Vamos tirar dúvida de matemática. Vamos tirar dúvida de história. Então, isso aqui vai avançando. Então, prossegue. Se não estiver avançando, procure usar o grupo de estudo como um aliado. E continue estudando sozinho. Certo? Outra coisa. Estude sozinho em ambientes silenciosos. Aí está aí. Quando fala ambiente, você só pensa no quê? O ambiente externo. Fora. A mesa. Ou os cadernos. Anotações espalhadas. Mesa cheia de livro. Gente, isso não é estudar. Isso não é ambiente. O ambiente que eu refiro. O ambiente interno. Qual é o ambiente interno? Sua mente. Sua mente tem que estar o quê? Despreocupada. Já pensou você tentando estudar com preocupação naquele namorado ou namorada? Com aquele assunto que a pessoa te deu uma patada, de repente? Então, você está querendo dar o quê? O troco. E sua mente não está focada. Você está com a mente em Marte, em Júpiter ou em outro planeta, sei lá. Então, sua mente tem que estar sem preocupações. 100% voltada. Como que eu fico com a mente desse jeito? Fazendo meditação, oração. São exemplos de você ter um autocontrole. Certo? O que eu quero dizer para você é mente e corpo. Com relação ao corpo, você tem que ter um preparo físico. Seu corpo não pode estar um bagaço para ir lá estudar. Que logo, logo você vai encostar. Você vai sentir preguiça. E logo, logo você vai desistir. O corpo tem que estar preparado. Prepare seu corpo com o quê? Exercícios, alongamentos. Certo? Para você resistir aquele momento até o final ali. Nada de chegar com o corpo de uma noite mal dormida. Um corpo chegando cansado de uma balada. Que você não vai produzir durante esse estudo. O externo seria uma escrivaninha espaçosa. Ou um lugar arejado. Uma cadeira confortável. Certo? Isso aí seria ideal. Mas o mais importante é o ambiente interno. É a sua mente e o seu corpo. Não importa o ninho se o ovo é de águia. Presta atenção nessa frase. Não importa o ninho se o ovo é de águia. Essa frase é de Abraham Lincoln. Certo? E galera, o que quer dizer com isso? Cara, se você tem vontade. Se o seu corpo e sua mente estão preparados. O lugar pode ser até um caixote. Um livro. Você vai longe. Então não fica ligando assim. Que se a pessoa está lá com um notebook de ponta. Um celular da Apple. E você está ali só com o livro. Mas você tem vontade. E essa vontade que vai mandar ver. Certo? Organização. Vamos lá de novo na frase. Gente. Estude sozinho em ambiente silencioso. O silencioso que eu já te falei com você. O ambiente interno e o ambiente externo. Certo? E organizados. O que quer dizer organizado? Organizado não é uma mesa cheia de livro. Anotações espalhadas. Não. Tá? A organização dos materiais é essencial para ganhar tempo. Vou dar um exemplo aqui. Consulte a tabela periódica colada na parede. É muito mais rápido do que você abrir um livro ou uma apostila. Não é? Então deixe o ambiente organizado para estudar determinado conteúdo. Se você vai estudar matemática. Cole as fórmulas na parede que você vai usar ali naquele momento. Você fez uma leitura. Você aprendeu. Cole as fórmulas. E vai tentar na hora de resolver o exercício. Poxa. Eu esqueci. Você vai ficar abrindo a apostila. Não. Você vai olhar ali naquele momento de estudo e ver a fórmula, por exemplo, de uma esfera. A fórmula de um paradodrama. Poxa. Eu esqueci. Eu vou lá e vejo. Ali você pode fazer isso. Porque aquilo ali vai ajudando você a memorizar. Certo? Então fique ligado com relação a isso. Organização, gente, é deixar as coisas de uma forma que fique fácil de visualizar, de pegar e aprender. Certo? Bom, galera. Essa aí é a nossa primeira dica de como ter foco nos estudos. Estou ficando por aqui. Um grande abraço. E tem mais, tá? Logo, logo vou dar outras dicas como essa. Grande abraço. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto